E aí gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, eu vou aqui estar conversando um pouquinho com vocês, esclarecendo algumas coisas aqui do meu dia a dia, quantas coisas eu tenho feito, porque também eu não estou fazendo vídeos para o YouTube, então não estou criando conteúdos. Agora, nesse momento, eu vou pedir para vocês que vocês deixem seu like, comentem, compartilhem. Então, também é uma coisa que eu quero discutir com vocês, de uma maneira geral. O que é que vocês estão pensando em relação à perspectiva? Qual é a sua perspectiva? E eu vou aproveitar esse momento que eu estou, primeiro, esclarecer algumas coisas para vocês, como, por exemplo, muitas pessoas estavam perguntando porque eu não estou fazendo vídeo. Primeiro, porque esse mês, normalmente, eu reservo para duas coisas. Organizar as coisas para o ano, descansar também. Eu faço isso de dezembro até janeiro. E é por conta disso que também eu faço menos vídeos ainda nesses períodos. E é um período também, principalmente, para quem faz atendimento psicológico, precisa ter um cuidado, precisa ter uma atenção também, porque é para cuidar do próprio mesmo. E aí entra lazer, e aí entra cuidado com a família, e aí entra cuidado com as coisas, casa e outras questões também. Por isso que eu tiro dezembro e tiro janeiro também. Uma outra coisa, nesse momento, é um momento que eu também organizo a minha agenda para o ano seguinte. E entra atendimentos, entra gravação de vídeos, entra material novo. Estão vendo o cachorro latindo aí. Mas voltando para a conversa, esse vídeo eu não vou deixar, eu não vou fazer corte nenhum, gente. Vou fazer corte, nem vou fazer... Eu vou fazer meio que uma edição, mas nada extraordinário. Porque é um momento mais descontraído, que eu conversei com vocês algumas questões, e aí a gente entra no diálogo, conversa com algumas coisas. Por isso que eu peço sempre que vocês curtam, façam todo esse trabalho aí, compartilhem, se inscrevam no canal, assistam. Quanto mais vídeos você assistir, melhor para o meu trabalho também. Inclusive, gente, eu estou em uma campanha, que é uma campanha onde entra algumas coisas. Entra a questão do meu trabalho em atendimento psicológico, é edição de TCC, que é edição de pesquisa acadêmica, onde os graduandos vão apresentar esse trabalho de pesquisa. E outra coisa muito interessante também, é que nessa campanha que eu estou fazendo, é para que pessoas possam se inscrever o máximo possível, assistir o máximo possível de vídeos, porque isso vai me possibilitar fazer algumas mudanças que eu vou estar fazendo durante esse ano. e em questão de cenário, local de trabalho, em relação à questão de estar no lugar físico, apresentar mais conteúdos também para você, em relação a outras coisas também, muito interessante. Mas enfim, é isso que eu estava para esclarecer para vocês. O assunto em relação à perspectiva. A gente tem muita gente aí que não está muito saudável na questão de o que é que vai fazer no futuro. Essas coisas que aconteceram deixaram as pessoas sem norte, sem perspectiva, sem direção. Muitas estão aí entrando em um cenário de dívidas, outras em cenários que estão até mesmo tendo que deixar os seus lares por questões de aluguel e outras questões também, mas tem tido um impacto muito grande nas pessoas. Mas o que é que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Gente, perspectiva é uma coisa que mexe muito com as pessoas. E inclusive, é um problema também que pode acarretar problemas psicológicos também. Apesar de que esse tema não é para discutir sobre isso. Mas como é que você está indo? Quais coisas que você está planejando? Se você está planejando, quais são as suas expectativas para o futuro? Se você tem, se você não tem, o que é que você está fazendo para você retomar essas energias? Eu acho que isso é muito legal, você buscar coisas saudáveis, estar buscando não só um lugar saudável, mas pessoas que também estejam nesse ambiente saudável, que promovam esse ambiente saudável também. Isso é muito importante também. E se você não está vendo muitas coisas para além e pensando em uma perspectiva de vida no futuro, o que é que você vai fazer, procura resgatar aquelas coisas que você estava fazendo que lhe dava prazer, para que possa aquecer mais ainda, para que possa acumular mais ainda esse combustível de ânimo, para que você possa fazer mais coisas, para que você possa caminhar, para que você possa entrar nos trilhos. Então, gente, é isso. Eu vou finalizar por aqui e depois eu vou estar criando outros vídeos também. Mas pensa um pouquinho. Perspectiva é uma coisa que engaja muito, faz você se engajar no processo de atividades que você está fazendo ao longo do ano. Então, pensa um pouquinho, viu? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e um bom ano novo também para vocês, viu? Um forte abraço para vocês e um bom ano novo também para vocês.